Pé de borracha Pé de borracha Quase sempre é madrugada e o meu amor aumenta mais Porque eu penso nela no caminho Imagino o seu carinho e todo o bem que ela me faz A saudade então aperta o peito, liga o rádio e dou um jeito Espantar a solidão Se é de dia eu ando mais velório à noite Todos os faróis iluminando a escuridão Eu sei Ocorrendo encontro dela Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na banca Eu sei Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela Já pintei no para-choque um coração E o nome dela Já rodei o meu país inteiro Como bom caminhoneiro Peguei chuva e serração Quando chove o limpo a dor desliza Vai e vem um para-brisa E bate igual meu coração Doido pelo doce do seu beiro Olho cheio de desejo Seu retrato no painel É no acostamento dos seus braços Que eu desligo meu cansaço E me abasteço desse mel Eu sei Tô correndo encontro dela Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na banca Eu sei Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela Já pintei no para-choque um coração E o nome dela Todo dia quando eu pego a estrada Quase sempre é madrugada E o meu amor aumenta mais Olho o horizonte e vou em frente Tô com Deus e tô contente Meu caminho eu sigo no para-choque um coração Eu sei Eu sei Agora como é que eu posso agradecer a você Agradecer a você de alguma forma Ah já sei Eu posso te pedir um favor? Pode Vamos comigo até ali a cabine do meu caminhão Vamos lá Vamos lá Você que quer que eu possa todos os cabineiros do barril Eu sei Tô correndo encontro dela Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na banca Eu sei Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela Já pintei no para-choque um coração E o nome dela O nome dela O nome dela